Todo dia os caras criam um gênero novo, do nada é não binário, quaternário, não sei o que. Fluido, não é? Tem um monte de coisa. Primeira vez que eu ouço isso aí, já nem sabia. Fluido, gênero fluido, uma coisa assim. Tem, tem. O nosso amigo aqui... O que é isso, cara? O que você é? Pansexual. Pansexual, você sabe o que é pansexual? Explique, por favor. Clínico geral? É tipo isso. É tipo isso. O que que é? Eu não ligo. Tudo. Eu não ligo pra gênero, entendeu? Não ligo. Tem, o que que tu tem aí pra mim? É, tipo... Não tem peça. Tem pecinha? Não tem, tá bom. Peçona? Ah, eu aceito. É um cara mais feliz do mundo. Mais aberto. É, é um cara que nunca vai ficar só... Qualquer coisa. Chegou numa balada, se dá bem. Se dá bem, pega mais gente. Não, e pansexual, eu sabia, era também com coisa de natureza. Com árvore, transar com árvore. Não me explicaram essa parte. Eu acho... É. Não, não. Não é? Sem vergonha isso. Aí tu é sem vergonha. Comer uma torradeira, por exemplo. Comer uma árvore. É, mano. Lá no Ibirapuera, pelado. Vê pra gente se tem uma, tipo... Vou pesquisar. Wikipedia de... É, é porque assim, eu falo que eu sou isso porque é o título que me dão. Porque... Ah, é? É, porque eu, por mim, eu sou... Sei lá, eu pego o que eu quiser, entendeu? Não, bi não... Tipo assim, eu... Eu sei o que você é. Você gosta de bagunça. Você gosta da bagunça. É, isso aí. Entendeu? É o cara que gosta da bagunça. É. Tu é swingueiro, né? Já falou. É malandro. Tu é malandro, surubero. Nunca foi? Nunca fui. Ah, mano. Então vai, né? Pra bagunça, né? Sou... Agora você tá... Mas tu é solteiro, prometido. Não tá namorando agora, agora tá prometido, é.